Eu levanto cedo com a fé dentro do peito Como nossa gente sou mais um batalhador E tenho orgulho da minha história porque cagou Vou te falar, a mudança vai continuar Eu sei que não pode parar, a vida melhorou Não para não, não para não Vou te dizer, agora a gente vê fazer Agora a gente tá mais perto de você E a cidade toda a ver Eu sei tudo, é, que a gente com que tem Tem muito pra fazer E é daqui pra melhor Tenho uma visão não só política, só uma visão administrativa e da necessidade do povo de Petrobras, nosso prefeito, o povo de Petrobras Eliminando o assunto Vai chegar a hora que a idade chega e a gente nessa fila Do ele, 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 ele... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL